Quer se sentir uma estrela de Hollywood? Então anota aí, é só você comprar qualquer produto da linha Gillette Feminina, se cadastrar no site e responder a pergunta, qual marca que te leva pra Hollywood? Ei, o que você tá fazendo aí? Foi mal, moço. Preparar pra gravar aqui? Você concorre a uma viagem com dois acompanhantes pra Califórnia, um vale-presentes de 3 mil reais e kits exclusivos. Quer ir pra Hollywood de verdade? Então participe dessa promoção com Gillette Feminina. É coisa de cinema. É coisa de cinema.